Opa, meu amigo, desculpa. Estou aqui entretido com esse livro de Júlio Verne, Viagens Maravilhosas, e é um dos hobbies que eu pratico, fora o detectorismo, porque se você chegou até esse vídeo, com certeza foi para saber um pouco mais sobre esse universo e do que pode e do que não pode, porque toda prática, todo hobby, ele tem o que pode ser feito e o que não pode. Mesma leitura, tá? Eu posso ler um livro no escuro? Com certeza não, que vai fazer mal para a minha vista. E a literatura, né? O aprender, ler e aprender. E a mesma coisa que você vai estar aqui, você vai assistir e aprender as duas práticas do detectorismo. O meu avô, né, ele não foi detectorista, mas ele era um grande pescador. Praticamente todo final de semana, estava ele lá na beira do rio, com a varinha dele pescando. Vez ou outra, eu ia para lá fazer companhia, não era um hobby para mim, mas estar presente com ele era muito especial. E ele me falava, né, tem épocas, o avô, mas você ia num lugar lá tão bom, pegava cada peixe dele, né? Eu falava, não, essa época é proibido fazer pescaria naquela região. Ou, vô, tinha um lugar que você ia, não, lá não pode mais pescar. Então, em qualquer que seja o hobby, existem as regras e principalmente leis que você tem que seguir. E principalmente no detectorismo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está, com certeza, querendo se orientar e saber o que é certo e o que é errado. Teria aqui a presença e participação de vários detectoristas que vão trazer para você explicações especiais para que você possa realmente entrar no detectorismo de uma forma correta, como um hobby. Então, eu agradeço a você por ter esse interesse em aprender, né, com todos os que estão aqui, que vão te trazer esse conhecimento especial para que você não comete gafes e até não tenha problemas com a lei, com a justiça, ok? Então, vamos aprender, já iniciando com a primeira apresentação. Vamos lá! Detectorismo no Brasil é crime? A resposta é não. Detectorismo não é crime. Para ficar mais fácil a compreensão, passamos a seguinte pergunta. Dirigir um carro no Brasil é crime? A resposta também é não. Agora veja. Dirigir sobre influência de álcool é crime? Nesse contexto, a resposta é sim. Afinal, quando o hobby detectorismo passa a ser praticado de forma criminosa? Quando ocorrem as seguintes situações. Praticar o hobby em locais privados sem autorização, praticar o hobby em locais tombados, em sítios arqueológicos e em áreas de proteção ambiental. Detectorismo não é crime. Pratique o hobby de forma consciente. E aí, amigos caçadores? Magrelo Detectores RJ aqui com vocês. Vou trazer as regras agora para você que quer ser um detectorista. Regra número 1. Nunca pesquise em locais tombados ou históricos. Procure averiguar antes. Regra número 2. Sempre peça permissão aonde você vai detectar em locais privados. Regra número 3. Todo buraco que você abrir, por favor, tampe-o para evitar qualquer tipo de acidente futuro com algum animal ou até com pessoas que trafeguem naquele local. Regra número 4. Sempre leve água e suplementos para sua caçada. Regra número 5. O essencial é nunca você ir sozinho. Regra número 6. Nunca entre em uma floresta se você não for acostumado ou treinado para isso. Você pode se perder e nunca mais ser encontrado. Se você quer ser um detectorista, antes de comprar qualquer aparelho, faça uma pesquisa. Com quem já está no hobby há bastante tempo. Pois você poderá ter uma desilução muito forte. Então, pessoal. Outra vantagem que esse hobby traz, com certeza, é a saúde, né? Você passa horas detectando, andando, cavando, sem perceber. Tem um benefício imediato para o lado da saúde. Fora isso, claro, o contato com a natureza, com a terra, o ar, a terra e o vento. É uma forma de meditação. Tanto que até é usado e recomendado para tratamento de várias doenças. Incluindo a depressão, em vários países. Fora isso, também o hobby, ele é a porta de entrada para vários outros hobbies. Como, por exemplo, a numismática, trilha, montanhismo, né? A história. E também, você acaba fazendo várias amizades. Cada país tem as suas próprias leis para o hobby de tecturismo. Por exemplo, na Inglaterra, você tem que ter um seguro para poder participar das competições. Você não pode praticar no caso histórico, né? Mas, você também pode ser convidado para até participar de expedições arqueológicas. E tudo que você encontrar, você tem que levar para um museu. O museu avalia e você pode até receber. É o valor da avaliação. Olha que bacana, né? Em Portugal, é totalmente proibido detetar. Você não pode detetar nem nas praias. Só com a autorização do governo. Na Argentina, é muito parecido com o Brasil. Você não pode detetar em locais históricos, tombados. Se você achar alguma coisa histórica, você tem que levar para o governo avaliar. Mas, no resto, locais particulares, com permissão, claro, é permitido. Se você achar um meteorito, você tem que entregar ao governo. Você pode até ser preso. É permitido você procurar meteoritos. Interessante, né? Nos Estados Unidos também, você pode praticar esse hobby. Contanto que não sejam lugares históricos e parques nacionais. E você pode praticar até o garimpo. O garimpo de pequenas pepitas de ouro. O garimpo artesanal. Já no Japão, você pode praticar o hobby. Só que se você achar alguma coisa que não é seu, você tem que levar para a polícia. Esperar 30 dias. E só depois de 30 dias, você pode receber os objetos. E pode publicá-los. Você sabia disso? Pois é. Eles levam muito a sério essa lei. Oi. Você aí, tudo bem? Então, hoje eu estou passando aqui para a gente poder tirar algumas duvidasinhas sobre a questão de, caso você achar alguma coisa do interesse do infanto, o que deve ser feito? Bem, então, primeiro de tudo, gente, quando você chega num lugar que comece a identificar essas pecinhas aqui, está vendo? São cerâmicas. Colônia, pode ser colônia, pode ser império, mas é cerâmica antiga. Então, você já percebe que daí o terreno, ele já pode ser do interesse do infanto. Automaticamente, você procura o telefonezinho, vai no globo que você vai encontrar, entendeu? O telefone do infanto liga para eles, dá a localização, aguarda no local para que eles venham para tomar as medidas cabíveis. Então, eu já estive no infanto de Pernambuco, estive falando com a superintendente do infanto de Pernambuco aqui. Então, tive um pouco de destrução, o que deve ser feito. Nunca retirar os artefatos do local onde você os encontrou. Assim, você estará ajudando na arqueologia muito mais do que levando os objetos para casa, gente. Quero lhe fazer um convite a fazer parte do hobby detectorismo. E tenho certeza que ainda você tem algumas dúvidas, principalmente que falamos sobre muitas regras, do que pode, do que não pode, principalmente do que não pode, né? Agora, eu quero falar sobre a parte boa, do que pode, do que você pode fazer no detectorismo e que não vai ser nada contra as leis e regras que existem por aí. A exemplo, eu moro aqui numa cidade de Marília e aqui existem várias fazendas fazendas que não são fazendas muito antigas. Principalmente a que eu vou, ela é lá dos anos de 1920, 25, ou seja, praticamente 100 anos. Estamos em 2020. Então, são fazendas que, antigamente, existiam plantio de café, e existiam várias colônias ao qual são locais que eu frequento com o meu detector. Não existem mais nenhuma casa, né? Praticamente, só algum tijolinho aqui, outro ali, e eu lá brincando com o meu detector. Nesses locais, o local não é tão antigo, é uma propriedade particular. Existe um bom, uma fazenda, um palco de autorização, e foi concedida para mim fazer, então, a prática do hobby. Em geral, nesses locais, a gente encontra o quê? Praticamente, só lixo. As casas de colônias antigas, elas não tinham caminhão no lixeiro que passava por ali para recolher o material. Eles enterravam no fundo da casa. Então, muitos de nós, detectoristas do hobby, queremos resgatar a história através do lixo que foi enterrado por eles. A exemplo. Encontrei esse carrinho. Esse aqui foi o primeiro achado que eu tive no detectorismo, que é um jipinho, ó. Um carrinho todo detonado, e para muita gente isso aqui é um lixo. O que vai se fazer com um jipinho desse? Outro exemplo. Com óculos, com a perna quebrada. Um cadeado. E esse até está em bom estado, viu? Achei, até sobre o chão, devem ter perdido. Uma latinha, parte de uma latinha. Olha, e o que eu estou fazendo guardando isso? Você deve estar se perguntando. São partes de objetos do passado com o qual eu gosto de recordar. Igual uma chave, uma fivelinha. Esses são objetos que o Iphan tem interesse? Vou ser bem sincero. Não. Ele não tem interesse por objetos disso, porque não são partes de um local histórico. A preocupação principal é não destruir sítios arqueológicos, locais muito antigos que possam contar a história do passado, e que se algum detectorista botar o pé ali dentro, ele vai danificar. Os locais que nós, detectoristas, defendemos o hobby, é que o local que a gente vai detectar são locais autorizados e que não vão estragar a história. Então, você não tem que... Ah, então eu vou para uma fazenda, eu tenho que ligar, procurar o telefone do Iphan e ligar. Olha, eu estou indo para a fazenda de um tio meu, que é aqui no Mato Grosso, eu posso detectar lá? Não é assim, gente. Até porque o Iphan tem muito mais do que se preocupar do que você ligando para ele, dizendo que você está indo para uma fazenda, que você conseguiu autorizações, que é lá. Então, o hobby, ele é para se divertir. Eu reúno esses objetos, que para muita gente é lixo, mas que para mim são objetos de uma aventura que eu fiz. Não é nem um tesouro que vale dinheiro, mas é que são... Para mim, ele tem um valor sentimental, um valor colecionável de objetos que eu encontrei nesse hobby que eu tanto amo. Então, te convido a participar. Quando você for iniciar no hobby, logicamente, você vai parar assim. Onde eu posso ir? Procure pelos amigos, fazendas próximas, às vezes até uma prainha que tenha na sua cidade. Você pode ir lá, brincar com o seu detector. Não existe problema quanto a isso. Os achados como esse, eles não vão te gerar problema. Igual o Nido comentou, ah, eu achei uma louça, né? Eu vou em muitas fazendas que a louça é dos anos 70, 80, 60, que são de restos de pratos, talheres, de xícaras. São objetos que não remetem realmente a um local que eu tenho que me preocupar, que tenho que ligar para o Iphan. Entendeu? É para deixar você claro que existe sim o hobby, o caminho pelo qual a gente pode praticar sem nenhum problema. Espero que você possa fazer parte dele. Eu quero te agradecer e muito por ter chegado até o final desse vídeo. Com certeza você é uma pessoa que busca pelo conhecimento, pelas duas práticas. E é uma pessoa que possivelmente já é um detectorista ou está querendo saber sobre o hobby e quer seguir pelo caminho correto. E sejamos bem sinceros, se todos fizermos a nossa parte, fazendo as boas práticas, sem infringir qualquer lei e regra que existe no nosso Brasil, o detectorismo só tem a ganhar. Ele vai poder se perpetuar por muitos e muitos anos pela sua boa prática. Então, te peço um favor, pegue esse vídeo e compartilhe com seus amigos que são detectoristas ou pessoas que estão querendo iniciar no hobby, para que eles possam entrar com o pé direito, fazendo a boa prática. Assim como você, tenho certeza que vai fazer também. Muito obrigado. Se você quiser, já deixa aí um comentário no vídeo, contribuindo com o seu conhecimento, trazendo mais informação. E... Bora pra caçada! Tchau!